Olá, Chico Abelha e Adriana! Aqui é Rajiv Moura falando de Carapicuíba. Essa história que eu vou contar é uma lenda, uma assombração, que eu li num livro que era do meu pai. Quando ele faleceu, minha mãe deu este livro pra mim de presente. E esse livro é recheado de causos, de lendas, de assombrações do interior. E essa história me chamou a atenção. Eu vou contar A Mula Sem Cabeça de Campo Florido. Na cidade de Campo Florido, Minas Gerais, Existe um padre que estava muito velhinho. O padre estava tão velho que ele foi aposentado pela diocese. E no lugar dele veio um padre jovem, bonito, cheio de vontade de começar a trabalhar. E nas missas que ele pregava, enchia de menina jovem, solteira e até casada, que ficava paquerando o padre. Ele dando a pregação dele. E as mulheres ficavam todas nas primeiras fileiras da igreja. O padre não dava bola. Só que tinha uma mulher chamada Maria Quitéria. Que ela ficava muito em cima do padre. Ficava olhando. Quando acabava a missa, ela sempre queria puxar assunto com o padre. E de tanto ela insistir, ele acabou caindo dos encantos dela. Certo dia, acabou a missa de manhã. E depois do almoço, o padre estava na sua casa que ficava no fundo da igreja. Só que ele não estava sozinho. Ele estava com Maria Quitéria no quarto. E na parte atrás dessa casa, a visão era de um campo de futebol que tinha. E tinha um menino empinando pipa. Menino empinando pipa quando ouviu uns barulhos estranhos vindo da casa do padre. Menino é curioso? Com certeza. O menino foi se aproximando. E aquele barulho ia aumentando. Quando ele olhou por uma fresta. Nossa! O padre está saindo com a Maria Quitéria. E ela é casada. Ele saiu correndo. Chegou na casa dele. Contou para a mãe, contou para o pai. E cidade pequena, você sabe. No outro dia, a mãe e o pai dele já espalhou para a cidade inteira. O padre foi expulso da cidade. Maria Quitéria foi expulsa da casa que ela morava com o marido dela. E teve que alugar uma kitnet. Só que o padre, quando estava entrando no carro, ele olhou para as pessoas e falou essa cidade nunca mais vai para a frente. Eu jogo uma praga. E o povo saiu vaiando ele. Sai daqui, seu padre, que não respeita a batina. E ele entrou no carro e foi embora. Na próxima sexta-feira de Lua Cheia, uma senhorinha precisava comprar o remédio de pressão do seu marido. Ela falou, marido, você fica aí que eu vou comprar o seu remédio de pressão. Já eu volto. Só que ela saiu, já era próximo da meia-noite. Quando ela foi andando naquelas ruas desertas de paralelepípedo, aquelas iluminações amareladas, ela indo tranquila. Quando lá na frente ela vê uma mula. Só que do pescoço para frente saía fogo. Ela falou, vixe, o que é aquilo? Só que ela fez uma coisa que quando você vê uma mula sem cabeça, você nunca pode fazer. Ela fez... Ela mostrou as unhas e os dentes. A mula então enxergou ela e veio correndo. Paca-ta, 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 paca-ta. E pá! Esbarrou na velhinha, ela caiu no chão e a mula continuou. Paca-ta, 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 paca-ta. E sumiu na escuridão. A velhinha depois de alguns minutos levantou e foi para casa. Contou para o marido tudo o que tinha acontecido No dia seguinte de manhã, ela foi na delegacia com o marido Contou tudo para o delegado O delegado se assustou e falou A gente tem que fazer alguma coisa O delegado foi na rádio da cidade Pegou o microfone lá com o radialista e falou Convocou todo mundo Povo de Campo Florido Convoco a todos para combater o mal O que está acontecendo nesta cidade Uma pobre senhora foi atacada por uma mula sem cabeça Você que acredita em Deus Que tem arma em casa Vá na praça central da cidade de Campo Florido Na próxima sexta-feira de lua cheia Armada, armado Beatas da igreja Vão com água benta Porque a gente vai acabar com esse mal que está acontecendo na cidade Quando ele acabou de falar isso na rádio O boato se espalhou Todo mundo com medo Mas na próxima sexta-feira de lua cheia Estava todo mundo lá na igreja Na igreja não Estava todo mundo lá na praça Uns homens estavam com arma Mulheres também Com espingarda, com revólver As beatas da cidade Que iam para a igreja foram com água benta E ficou todo mundo ali esperando a mula aparecer Lembra daquele menino que estava empinando pipa Que viu o caso do padre com a Maria Quitéria Ele estava em cima de um pé de manga ali na praça Para observar melhor E quando faltava 15 minutos para a meia-noite Ele viu uma mulher saindo de branco de uma casa Com o vestido todo branco Ela foi andando e o menino falou Tem algo estranho ali Já está próximo da meia-noite Ele desceu do pé de manga e foi atrás da mulher Ela entrou dentro de um bosquezinho que tinha dentro da cidade Ele entrou junto Quando do nada essa mulher parou Tirou o vestido E ficou nua Dentro do bosque O menino nunca tinha visto uma mulher nua Ficou todo deslumbrado Nossa Só que do nada essa mulher nua Se deitou da esquerda para a direita E começou a estribuchar O menino quando olhou A mulher começou a se transformar Quando se levantou Já era a mula sem cabeça O menino Nossa A Maria Quitéria É a mula sem cabeça E saiu correndo desesperado E a mula foi pelo sentido contrário Correndo E se brilhou dentro do bosque E o menino foi correndo para a praça Gente Delegado A Maria Quitéria é a mula sem cabeça Menino Você está mentindo E se você estiver mentindo Eu vou tirar o cinto E vou lhe dar uma pisa aqui mesmo Não Se o delegado é verdade Quem estiver achando que é mentira Venha Me acompanhe Que eu vou mostrar onde é que está o vestido dela Onde ela se transformou Aí foi todo mundo Atrás do menino Quando chegou lá no bosque Ele Olha aqui o vestido dela Aqui ó Aí o delegado Hum Então vamos fazer assim Todo mundo se esconde Com a arma na mão As beatas já ficam com o balde de água benta Quando essa mula voltar para se destransformar A gente pega ela Todo mundo ficou apostos ali Quando 5h45 da manhã Escuta Paqueta 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 A mula chegou O delegado então grita Fogo Paqueta 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 As beatas jogando o balde Plá De água benta Plá A mula começou a se estribuchar no céu Se estribuchar Se estribuchar E se destransformou E todo mundo viu Que era realmente a Maria Quitéria A mula sem cabeça E nesse dia em diante Todas as mulheres e homens da cidade sabem Que quem sai com o padre Vira mula Sem cabeça É isso Chica Adriana Um grande abraço Uma ótima semana para vocês Tchau Ô Bião Conta aquela história Daquele coronel Lá naquela fazenda Maçombrada Que o senhor contou pra mim Fazenda da Chapada? Essa mesmo Aquela Aquela eu vou te falar Que foi verdade E aí veio da minha Aquela lá Eu mesmo não vi mais O tio Bião O tio João O tio Zé Até o vô Zé também Viu? E o Silvio também Mas o cara tava goiaba lá O cara da goiabão E eu vou falar pra você Uma coisa pra você Ele é um homem ruim Rapaz Mas pensa num homem ruim Mas é um homem ruim Mas ri Mas ri Mas tinha dinheiro A fazenda dela Um lado tinha 60 janelas Só um lado Um lado da fazenda Só um lado Uma banda ali Tinha 60 janelas Então eu vou falar uma coisa pra você Essa história é interessante Rapaz Ele saiu Uma vez Ele tinha uma fazenda muito grande Ele mexia em plantação lá Uma lavoura E ele pegou Rapaz Uma vez Ele surrou Um escravo Porque o escravo Rapaz Ele comeu Chupou umas mangas E aí Ele era louco pra inventar Que manga com leite fazia mar Então ele falava Ele dava leite pros empregados Pros escravos, né? Tinha os empregados também Mas é mais escravo Mas tava quase no finzinho já Segundo Ele viveu muito, hein? Morreu com 105 anos E forte Tudo isso, vovô? Morreu com 105 anos Aí eu vou chegar lá já Pera aí Aí o Pegou, rapaz Nessa situação Ele pegou Tadinho do rapaz Rapaz Mas bateu Rapaz Mas bateu Rapaz Mas bateu E o pessoal Pai coronel Quero fazer isso aí Por causa de quê? O bicho comeu a manga Não era pra comer Não era pra comer E falava E aquele Ele andava com uma mula Bem arrilhada Rapaz Uma mula bonita Ele saia Troçando por lá E não dava nada pra ninguém Só guardava dinheiro Diz que ele tinha dinheiro Num quarto lá Que ninguém entrava Ele não gostava de dinheiro De banco Essas coisas Nem sei se aquela época Tinha banco Mas vou falar uma coisa Pra vocês Rapaz O bicho era ruim Aí ele pegou Ele maltratava os animais Também Cachorro Mas não sei Que ele tinha A mulher dele Apanhava quase Todos os dias É do vovô Era um bicho ruim Aquela época Nossa senhora Ele tinha três fazendas Mas ele só conseguia Ele só ficava Nessa chapadona Essa fazenda Rapaz Eu vou te falar Uma coisa pra você Ela ficava retirada Assim num lugar Maiabunito Uma vez Eu vou te levar Eu já te levei Lá perto uma vez Mas eu vou te levar Hoje Ninguém vê mais nada não Mas dizem pra mim Que até hoje Eles fecham Todas as janelas Quando chega lá Pra tarde Dá cinco Seis horas No outro dia De manhã cedinho Cinco horas da manhã Eles vão passando Na estrada E olha lá Toda janela tá aberta Mas por que O vovião Você diz que é É mais assombrado Diz que é o coronel Que abre Porque ele fazia questão De cinco horas da manhã Toda janela Da fazenda Quando estiver aberta Só numa banda Tinha sessenta janelas Eu acho que tinha Mais de duzentas janelas Aquela casa Porque era uma Fazenda enorme Aí O que que acontece Eles saiam uma vez Na madrugada Pra caçar Pra caçar Junto com um amigo Um amigo dele lá Que ajudava ele A negociar uns Boa e lá Porque ele Ele cismou Que alguém tinha roubado Uma cabeça de gado dele E pegou um cara Rapaz E Ele ia machucar o rapaz Pensando que o cara Tinha mexido No gado dele Não tinha Era um forasteiro Que tinha vindo de longe Mas o rapaz Era um rapaz bom Aí Descobriu depois Que ele era um rapaz bom Aí ele pegou E começou a cramar E olhava pro céu Que o tempo tava fechando Tava começando a chover E ele ficou com raiva Porque Na chuva Ia atrapalhar ele Buscar Achar a cabeça Que tinha desgarrado Da fazenda Que o capaz De trás dele Tinha avisado Aí ele chegou Num certo momento lá Que ele começou A olhar pro céu E xingar o céu Caiu um raio Bateu um raio Junto na mula dele Ele caiu O capataz E o outro amigo dele Pegou ele Levaram pra fazenda E ficaram com ele lá E era muito longe Não tinha hospital Perto Rapaz Mas vindo de trabalho Lá pros caras O que que aconteceu Ele tinha falado Pros amigos dele E pros todos os parentes Que o dia que ele morresse Ele queria ser Enterrado na fazenda Que tinha lá Um lugar lá Perto No fundo O quarto dele em cima E embaixo Enterraram ele lá dentro Aí dizem Muitos e muitos Que enterraram ele lá Por isso que acontece Isso Esse homem era mar Rapaz Mas era mar Aí o que que aconteceu Dizem até uns anos atrás Aí E ainda passa A gente lá E fala mesmo Que chega Cinco horas Da tarde Seis horas A janela fecha Quando é cinco horas Cravado A janela abre Tudo Tava que Tem coragem De entrar lá Dizem que Tinha um cara lá Que foi entrar lá Nunca mais saiu Então disse que O pessoal Tem medo Né O pessoal disse Que ia levar o padre Lá Dizem que não sei o que Mas Bobião Vamos entrar lá Pra ver Rapaz Eu vou falar uma coisa Pra você Agora tá quase na hora Da janta Né Eu janto cedo Outro dia Nós pensamos Nesse negócio Mas ele me pergunta Pai Você é corajoso Mesmo São Vamos ver Qualquer dia Né Ele sabe como é Que é Rapaz Eu entendi Graças a Deus Mas não é bom Facilitar Não O meu nome é Clésio Eu trabalho Eu moro em Belo Horizonte Mas sou do sul De Minas E de uma cidade Se chama Paraguaçu E resido aqui Em Belo Horizonte Fiz minha vida aqui Mas sou do interior E gostava muito Da vida do interior Saí contar Alguns casos Que meu avô me contava Tem uma história Muito interessante Meu avô conta Que uma vez Era uma noite Assim Ele era casado De novo Né Casado recentemente E já tinha um filho E era de noite Na roça Morava na roça E tal E deu vontade De pitar Já era umas oito e meia Assim Aquela vontade De pitar E tal Aí ele foi lá Para a roda do fogão Só tinha um braseirinho Muito pouco Assim Nem clareava muito Mas dava para acender O pito O paeirinho Aí ele pegou a paia De noite na roça Não tinha luz E tal Mas assim O caipira Ele sabe trabalhar No escuro Então Fazia Cortava Lambia Daquele jeito Assim A palha E tal E Na hora que dava Um relâmpago Que clareava Ele trabalhava Mais em cima Assim do paieiro Cortava Picava Quando vê E ele Pechendo Mexendo Estava na cozinha Sentado no fogão Com a vidraça Aberta Assim Aquela parte de madeira Aberta da janela Só a vidraça Na hora que dava Aquele clarão Do relâmpago Que a coisa Medonha Ele Trabalhava mais Em cima do cigarro Ali Fazendo Parando as arestas Dando uma ajeitadinha Para ficar mais bonitinho Quando vê Meu avô falando Deu aquele relâmpago E não desclareou Deu o clarão Do relâmpago Mas não desclareou Nossa senhora Que que é isso O menino Já começou a chorar Minha avó Já veio para a cozinha Com o terço na mão E nossa senhora Que que é isso Que que é isso Aí meu avô Ficou meio assim Ninguém entendendo nada Já era quase nove horas da noite Dá um relâmpago Clareia Não desclareia Aí meu avô Com muito jeito assim Abriu a porta da cozinha E olhou para baixo Assim no ribeirão Passava o ribeirãozinho Embaixo Para cá um pouquinho No ribeirãozinho Tinha um brejo Gente Segundo meu avô Caiu um raio E o raio Ficou atolado no brejo Uma coisa medonha Diz que o raio Bufava E debatia E bufava E nada de sair do brejo Uma coisa assim Brava mesmo E virou aquele dia Porque o relâmpago Ele estava lá Enterrado no brejo Aí veio o vizinho O Onofre Eu até conheci Ele é uma pessoa muito boa Já faleceu Coitado Muito boa Com certeza está no céu Caiu aquele raio Lá e aquela coisa Aí veio o Onofre Com o laço Jogou o laço No relâmpago Começou a sapecar o laço É choque Não dá certo Veio um com o laço De couro Não vamos tentar Jogou o laço De couro O laço Começou a cheirar Queimado Não tem jeito Apareceu um com a corrente E falou Não vamos jogar a corrente A corrente vai dar certo Aí meu avô Falou Não gente Se a gente jogar a corrente No relâmpago Nós vamos morrer De choque Eletrocutado Ah rapaz Não teve jeito E o raio Bufava E batia do brejo Aquela coisa E não teve jeito Realmente o raio Veio a falecer E na hora que o raio Morreu ele apagou Então são essas histórias Que a gente sabe Que foram passadas Para a gente Como casos verídicos E a gente Não pode Desacreditar No voo da gente Então é isso Um abração Bom dia Chico Bom dia Adriana Bom dia as meninas Meu nome é Juarez Eu moro aqui na saúde E tenho uma história De assombração Para contar para vocês Aconteceu comigo Em 1969 Eu e minha mãe Minha mãe era solteira E nós passamos a morar Lá na Barra Funda Num quarto de cozinha A que ela alugou Quando foi a noite Na primeira noite Começou a derrubar A panela na cozinha A varrer A abrir a veneziana Para fora Aquelas veneziana Antiga de madeira Que você abria assim Com força Ela batia do lado De fora da madeira Lembra? Então Aí eu cutuquei Minha mãe pensando Deve ser a imaginação Minha Aí ela falou Estou escutando E minha mãe era corajosa E falava muito palavrão Ela já levantou Gritando Porra Está querendo uma missa Fala Não sabia também Se era ratos O que que era Aí Foi lá E voltou Quando ela voltou Ela falou para mim Juarez As coisas estão tudo No lugar Aí que eu me arrepiei Né filho Me arrepiei todinho E Quando minha mãe deitou Essa mesma Sei lá Espírito Sei lá O que que era Assombração Veio da cozinha Parou No meu lado Ficou me olhando Por uns 10 segundos Mais ou menos Que eu não vi O que que estava Me olhando Que eu estava Com a cabeça coberta Não sou besta Né E ficou uns 10 segundos Assim E eu tremendo Tremendo Parece que eu estava No útero da minha mãe Sabe Está parecendo um feto De tão encolhido Que eu estava E tremia Tremia A voz não saia Não saia nada Nem respiração Aí minha mãe Né Também quieta Do meu lado E me cutucava E eu cutucava ela Por baixo da coberta Aí essa coisa Esse espírito Deu a volta Pelos pés da cama E foi parar lá no Na cabeceira da minha mãe Também né Quando chegou lá Parou mais 10 segundos Depois voltou Lá para a cozinha E continuou A mesma bagunça Foi indo Foi indo A gente se acostumou Com esse barulho Perguntamos para os vizinhos Os vizinhos falaram Ah uma senhora Que morou aí Faleceu Atropelada aqui Na avenida em frente Deve ser a alma dela Que está Cuidando do local dela E foi indo Chico A gente se acostumou Com aquilo tudo Tá bom É isso que eu tenho Para contar para vocês Falou Um abraço De quebra costela Em você E um chute na canela E um beijo na Adriana E nas meninas Tá Fica com Deus aí Ah Eu tinha esquecido De um detalhe Nessa mesma casa Eu fui sair Para Para comemorar Ano novo Com os amigos Eu era moleque Tinha aquela molecada Toda Aí nós fomos E eu entrei No embalo Eu já era fraquinho Para bebida Aí Foi Aí fui Me trouxeram Os moleques Me trouxeram Carregado Para casa Eu passei mal Para caramba E nessa mesma casa Aí meti a chave Na porta Eu entrei E sentei no sofá Minha mãe tinha saído Também para uma festa Não sei para onde Aí Quando eu sentei no sofá Começou aquela barulheira Na cozinha de novo Meu Cortou o fogo Na hora Fez assim Eu fiquei bonzinho Na hora Eu não tinha força Para levantar Do sofá Para correr Mas aí Eu me agarrei Com todas as forças Levantei E saí correndo Lá para fora Lá fora Estava em construção Tinha uma baita De uma caixa d'água Lá de mil e quinhentos litros Dois mil litros Não sei quanto Virada De boca Assim de lado Falei É aqui mesmo Entrei dentro da caixa d'água Fiquei dormindo lá Pelo menos aqui Ninguém vai derrubar panela Nem nada E Foi quando eu acordei Com a minha mãe falando Ué Juarez Gritando Juarez Juarez não chegou ainda Gritando de madrugada Aí que eu fui entrar Para dentro da minha casa Mas olha Vou te falar E a gente se acabou Acostumando mesmo Chico Quando começava o barulho lá A gente já falava Minha mãe Xingava muito Ela falava Ei Já começou Ai Quer uma missa Pede Não fica aí com essas coisas não Que Fica assustando o menino E não sei o que E foi aí A gente se acostumou Moramos uns dois anos lá Quando começava Até eu já estava falando assim Já começou Mãe Olha lá É isso aí Chico Abração em todo mundo aí Tá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Meus amigos Meu nome é Claudemir Sou aqui de Jacareí Estou aqui no meu cantinho Onde eu faço algumas coisas com pallet Trabalho com madeira E aqui eu costumo fazer algumas coisas assim Banco Mesa de pallet Mas hoje eu estou aqui para mandar um abraço para o Chico Abelha e Adriana A esposa dele Um abração para vocês Vou contar um caos aí Que pediu para me contar Na verdade Já Faz muito tempo isso É um caos verdadeiro Foi na cidade onde eu morei Porque eu sou aqui de Jacareí Mas eu morava em Suzano Próximo de São Paulo Mas quando eu era mais jovem que eu morava lá Próximo assim do centro da cidade O pessoal contava Contava e eu cheguei a ver uma vez Faz muito tempo isso Que tinha a famosa A famosa loira A loira que o pessoal via ela correndo À noite De madrugada Via ela correndo Com um lençol branco Um lençol branco Ao redor dela assim Colocava algodão no nariz Sabe Só que Até hoje o pessoal não sabe Não sabe dizer Se era fantasma Ou se era real Alguns dizem né Que Era uma loira doida Que saia de madrugada Para agarrar os homens Mas tem aqueles que crê E acredita que era fantasma Eu uma certa vez A minha irmã Morava próximo Do Do cemitério Que ficava no alto Assim sabe E Um certo horário da noite Eu tava indo na casa dela Eu não lembro Acho que minha mãe tava junto Eu sei que já era tarde E nessa que a gente tava indo assim Próximo da casa dela Tinha um cemitério lá sabe Grande por sinal até E Do nada assim Eu era melhor né Era pequeno Tava subindo E de repente eu vi assim Passar aquele vulto correndo assim Lá do outro lado da rua Que a gente olhou assim Que eu olhei na hora Na hora arrepiou Até agora arrepiou Pra dizer a verdade Só de lembrar Que passou assim aquela Correndo que a gente olhou Era Essa loira Era essa loira Que o pessoal falava Só que depois sumiu E eu até Eu não ia esperar pra ver Eu também sumi Naquela hora Eu acho que eu estava junto Com a minha mãe mesmo A gente subiu correndo E eu falei pra minha mãe Ela falou Não você não viu nada Vambora Aí eu falei Então tá Então vamos Mas o que eu vi Eu vi gente E só de lembrar Agora arrepiou Você via assim Era uma loira Com aquilo nem só branco Assim Você só via o rosto dela Fala loira Porque é o que o pessoal dizia Sabe Até hoje Se você for na cidade Perguntar Ô Você já ouviu falar Da loira Fantasma Que eu rio à noite Pode ter certeza Que alguns vão falar Que sim Uns vão falar Que era Uma doida Outros vão falar Que era fantasma E pra dizer a verdade Nenhum nem outro Eu não quero Eu não quero nem saber Só sei que no dia Eu senti aquele arrepio Me deu um medo danado Depois a gente só ouvia Os boatos Tá Então Mas é isso aí É Espero que tenha gostado Aí Um grande abraço Pra você Chico Pra você E pra Adriana Acompanho o canal De vocês Gosto muito Um grande abraço Aí pra vocês Aí Um beijão Tá Até mais Olá meus amigos Eu sou Marcelino Brito Escritor Contador de histórias Poeta Estamos aqui No canal Chico Abeia Para contar Alguns causos E recordando A nossa infância Eu sou Do povoado Da Ipujuca Lá na cidade De Arco Verde No estado De Pernambuco Dezoito quilômetros Subindo a serra Eu cresci Vendo os mais velhos Contarem suas histórias E ali a gente E ali a gente ficar No nosso imaginário Uma delas Era de algumas Assombrações Que fazíamos A perder o sono Lembro Pegariam Pegariam um caminhãozinho Pez contrário Também Desse sinal E eles parassem Para que o outro Passasse Para que não Batessem um no outro E certa vez Contando ele Indo para essa pescaria Chega nessa curva Ele reduz a velocidade Do seu carro E corta luz E de repente Algum outro carro lá Cortou luz fortemente E eles pararam Pararam e ficaram esperando Que esse carro passasse Só que passou um tempo E esse carro não vinha Ele resolveu novamente Cortar luz Cortou luz E fortemente Veio a resposta de lá Através da luz do carro Demorou mais um pedaço Nada desse carro apareceu Então ele disse Ou esse rapaz Não sabe cortar luz E que tem Que alguém esperar Ou ele está fazendo graça Com a gente E resolveu continuar a partida Disse vamos embora Quando passaram Por essa curva Olharam para um lado Olharam para o outro Naqueles sítios As porteiras Tudo fechadas E simplesmente Não havia carro nenhum O carro desapareceu E intrigado Todos Aperreados Mas Tinham que ir para a pescaria Continuaram E foram Para a pescaria Ele era simplesmente Esse primo meu O motorista Do caminhão Ia deixar esses amigos Dele lá na pescaria E ia descansar Chegando lá No riacho Deixou os amigos E tinha uma casa Que era de um casal Conhecido dele E ele disse Eu vou ali Para descansar E logo pela manhã Eu volto Para pegar vocês Concordaram E foram Já a outras horas Da noite Ele bateu nessa casa E viu de lá Um casal De velhos De idosos Que eram os amigos dele Abrindo a porta E disse O que é que você faz Uma hora dessa Por aqui Ele disse Não rapaz Eu vim deixar um pessoal Para pescar E vou aproveitar Aqui para descansar Que eu só vou pegar eles No amanhecer Ah então está certo Esse velhinho simplesmente Pegou a rede Armou Mas era num local Onde tinha um corredor imenso E escuro E ele não queria ficar ali Mas terminou ficando Porque era o único local Que a casa tinha Para que ele se abrigasse Ao deitar Ele pegou no sono Mas por uma certa hora Ele viu Ou viu Como se fosse um vento A balançar a sua rede E olhou para um lado Acordou assustado Olhou para um lado Olhou para o outro Pegou uma lanterna Que tinha Clareou o corredor E pegou uma arma Que ele andava E levantou da rede Para ver se Encontrava alguém na casa Foi até a cozinha Não tinha ninguém Olhou o quarto Estava um casalzinho De velhos Já dormindo Mas ele voltou Intrigado com aquilo Continuou A dormir Mas segundo ele Não conseguiu Dormir Certa hora da noite Novamente A rede Começou a balançar Como se tivesse Alguém Ali Puxando essa rede E ele terminou Se levantando Botou as botas E disse Aqui eu não vou ficar Mesmo sem se despedir Dos velhos Saiu E foi para próximo Aos pescadores E os rapazes Pegaram e disse O que é que está fazendo Aqui uma hora dessa Ele disse Não Eu perdi o sono E vim aqui Acompanhar vocês Ele disse Mas você estava ali Naquela casa Você sabia Que aquela casa As pessoas dizem Que é mal assombrada E só quem vive lá É esse casal de velhos Que já estão caducando Nem sentem nada Quem sabe Que aquele mal assombro Do carro Que deu luz Para a gente Não eram eles Que estavam a balançar Toas redes E nisso Conta ele Ainda hoje Que É intrigado Com essa história E no seu imaginário Ainda acorda A ver Aquela luz E aquela Rede a balançar E isso nunca foi Descoberto O que realmente Acontecia Naquele lugar E com essas histórias Eu cresci Na nossa Epojoquinha Fria Ouvindo os mais antigos Contar Algumas histórias Oi Meu nome é Itor Eu moro em Ubatuba Mas eu sou um caipira Lá de Itu E aí Eu vim contar Para vocês Um caos Outro dia Assistindo a live De vocês Adriana Lembrou Daquela história Da minha bisavó Que a gente Chamava de Vó Luisa Que é um caos Um caos Verdadeiro Verídico E aí Eu vim contar Aqui Para vocês Se vocês acharem Que é legal Pode colocar Lá no mix De caos Que vocês estão Fazendo Então é o seguinte A vó Luisa Ela teria Hoje Uns 120 anos Talvez E ela Era a avó Da minha mãe A avó materna Da minha mãe E uma pessoa Que nasceu na roça Nasceu No interior Do estado de São Paulo Lá em Mojiguassu Entre Mojiguassu Mojimirim Ela é a marida Família Viveu ali Sempre em sítio Primeiro com café E tal Toda aquela tradição Ítalo-caipira Uma mulher Que teve Muitos filhos E tal E aí Com o tempo Ela mudou Para uma cidade Para o centro De uma cidade E alguns filhos Ficaram em Mojiguassu Outros em Itu Onde ela morou Nos últimos anos da vida E um filho foi morar Em Capão Bonito E por ser uma pessoa Da roça Extremamente religiosa Ela tinha essa coisa Da crença Na assombração Um pouco Porque o pessoal da roça Tinha muito essa coisa Da crença Da assombração E aí Como se proteger De assombração Rezando Rezando o terço Tendo imagens De Nossa Senhora Coração de Jesus Na casa Então na casa dela Sempre teve Aquele quadro De Jesus Do lado de Nossa Senhora Além, claro Do quadro do casal Com aquela moldura oval E a foto em branco e preto E aí Numa das vezes Que ela foi visitar Esse filho Lá em Capão Bonito Era uma O que eles chamam De rancho de pesca Então é um pequeno terreno Uma chacra E Onde tem a casa Construída Na beira de um rio E aí Esse tio Tio Éclo Gostava muito de pescar Então ele acabou Construindo esse rancho de pesca E ela foi junto Com uma das netas Que é a Nelma Que é minha prima E lógico Naquele sotaque De sítio Ela chamava A neta de Nerma E aí A casa Ela é construída Da seguinte maneira Uma parte da casa Então tem uma ala De quartos Aí um corredor E outra sequência De quartos E a Valuisa Estava num quarto Aqui do fundo E fechando Esse pedaço Da casa Tem uma porta de vidro E ela estava dormindo No mesmo quarto Ali com a Nelma À noite Na madrugada Ela resolveu ir no banheiro Precisando do banheiro Quando ela levantou Ela olhou Pro fundo Desse corredor E ela viu uma mulher E aí Ela correu E falou Nerma Vem aqui Nerma Tem uma mulher aí Só que imagina Um rancho de pesca Uma chacra afastada Da cidade Assim Um lugar um tanto isolado Não teria ninguém E aí imagina A vossa Ela está sonhando Não Nerma Aí ela põe a cabeça Para fora E via Uma mulher No fundo do corredor Nerma Vem aqui Nerma Vem aqui Que tem uma mulher aqui Cada vez que ela põe a cabeça Ou apontava uma parte do corpo Ela via Aquela mulher A mulher na verdade Era um reflexo Dela mesma Que estava Na parede Na porta de vidro Porque a luz do corredor Dava esse efeito de reflexo Então ela se via Na porta de vidro Mas não se reconhecia E ficava Nerma Venha ver Nerma Aí a Nerma com muita paciência Na meia da madrugada Levantou E aí as duas Puseram a cabeça E lógico Apareceu o reflexo das duas E a avó começou Nerma agora é duas Mulher Nerma É duas Vamos fazer alguma coisa E aí quando O Chico Adriano Estive aqui em casa Contei essa história Eles gostaram muito E aí está aí Esse caos De uma Assombração Da vó Luísa Bom dia Chico Tudo bem com você? Tudo tranquilo Aqui falo de Niterói No estado do Rio de Janeiro Estamos aqui Para contar mais um caos Para você É sempre um prazer Colaborar com o seu canal Seu canal super legal Super interessante Valorizando as tradições E a ancestralidade Do nosso povo Um caos Do interior do Nordeste Bem interessante assim Porque revela Que nem é tudo Que parece A primeira vista É na sua profundidade Era a história de Zemora Zemora Um vidente No interior Da Paraíba Muito procurado Muito prestigiado Muito querido Pela população Só que Tinha lá Um indivíduo Um valentão Da cidade Que não via ele Com bons olhos Tinha uma certa rivalidade Com Zemora E aí o valentão Que chamava Tonhão Tonhão chegou E falou assim Olha Eu não acredito em você não Zemora Zemora Você é um charlatão Você está enganando o povo Aí Zemora falou Não Eu tenho poderes Poderes Que Deus me deu E aí o Tonhão falou assim Então eu vou provar Vou provar que você é um charlatão E chegou e perguntou Vou fazer uma consulta pública Posso chamar as pessoas Para ver a nossa consulta Perfeitamente Disse Zemora Aí no dia marcado As pessoas na sala Zemora sentado Tonhão chegou E perguntou Zemora Onde está meu pai Aí Zemora Se concentrou E minutos depois Falou Seu pai Nesse momento Está tomando uma cerveja Num botiquim Na cidade de Pombal Aqui no interior da Paraíba Aí Tonhão Olhou e falou Veja só Como o senhor é mentiroso Como o senhor Está enganando o povo Meu pai É falecido Há dez anos Como é que o senhor está dizendo Que ele está tomando Uma cerveja Num botiquim Em Pombal Aí Zemora Diante daquela sala Estupefacta Todo mundo olhando Para ele Zemora Fechou os olhos E confirmou Seu pai Está tomando Uma cerveja Num botiquim Na praça principal Da cidade de Pombal Aqui no interior Da Paraíba Eu garanto Aí O Tonhão Ficou mais revoltado E ainda Insiste na mentira Zemora Seja pelo menos Digno Aceite Que você Não é Você está inventando Esta lorota Eu posso provar Meu pai Está faleceu Há dez anos Está lá no cemitério Da cidade O túmulo dele Meu pai faleceu Há dez anos Como é que está dizendo Que ele está tomando Cerveja em Pombal Aí o Zemora Olhou bem Para os olhos Do Tonhão E falou Seu pai Está tomando Uma cerveja Num botiquim Das praça principal De Pombal Aqui no interior Da Paraíba Quem faleceu Foi o marido De sua mãe Olha Colocando em dúvida A paternidade De Tonhão Que ficou muito Envergonhado Deu passos atrás E seguiu O seu rumo Deixando Zemora em paz Ou seja Nem tudo que parece Realmente é Um grande abraço Meu amigo Felicidades Foi um prazer Até a próxima Olá Chico Pessoal do canal Essa aqui É a minha mãe Que ela tem Muitas histórias Para contar Qual que é O seu nome Mãe Completa Ângela Fabrício Machado Ângela Fabrício Machado Levar para o teu pará No mapa Sentar atrás Ele estava Fastejando Um dosmentos Porque o peixe Ele quer dosmentos Ele quer fazer Uma baixa Dos dosmentos Para levar Para fazer Coelho O que é O que é isso Mãe O que é isso O tormeno É Madeira Que ele derrubava Que fazia Chava Fazia o tormeno Aí ele montava Tudo num lugar E o homem Vinha pegar o tormeno Para fazer Base Para ter a base Do tormeno Para levar Para o coelho Aí a minha mãe Diz assim Toma Vou fazer uma comida E levar para o teu pai Ele diz Ele está com fome Aí ela fez Uma comida Lá Não sei Que comida Ela fez Ela fez Bem Medida Comida E disse Vamos lá Levar Comer Que eu Estava Bem com fome Aí nós Iam Ainda Traveçando Um mato Aí Temos Batido Num pau Lá Bem forte Que elas Batido Numa madeira Aí disse Para Minha coelha Para Porque Depois Já sai De nós Não sei O que é Isso Bateu Na madeira Aí Nós Saí Não Correndo Porque Era Lógica Para Levar Comida Para Ele Aí Cheguei Lá Contemos Para Ele Diz Mas Eu Me Dá Vontade Ver O que É Mas Eu Não Vou Porque Estou Com Fome Aí Fiquei Lá E Agora Para Nós Voltar Para Casa Para A Ataca Mais Lá Do Novo Aí Ele Diz Voltou Eu Vou Junto Com Você Ver O que é Aí Ela Voltou Para Para Panela Diz Não Não Diz Diz Aí Vamos Sozinha Seu bicho Ataca Mais Lá Mas Deu Para Ele Aí Seu bicho Não Atacou Mais Ele Só Deve Atar Na Marra Lá E Assustar Mas Não Sei O que Era Que Bicho Podia Ser Mas Era Um Bicho Grande Aí Nós Fomos Passei Pela Madera Diz Não Tacou Se Viu Viu Não Foi Pão O Pai Não Viu E Ele Caminhou A Toa Agora Chegamos Em casa Pensei Acabou Então Ele Comeu E Nós Vamos Descansar Acabou Aí Ela Diz Assim Hoje Nós Estamos Lá 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 Vê O que Tem Lá Que Tem Coisa Incomodando Aí E O Vizinho De Perto Ela Pisou Aí Cheguei Mãe Chegou Até Uma altura Minha Tia Diz Assim Vem O Bisome Vem Lutando Eu Vou Estarar Aqui Nessa Madeira Ela Ficou Tretada Lá O Bisome Chegou Lá Tava Cada Puro Pegava A Roupa Dela Saia Dela Saia Dela Ela Vermelha Aí Pegava Saia Na Verada Saia Dela Transgutou Saia Dela Aí Ela Tem Com Medo Tinha Da Mateus E Tava Aí Finalmente Diz Diz Dá Uns Palmas Se Lúbizão Se Que Lúbizão Embora Pou Pou Diz Palmas Se Lúbizão E Lúbizão Desse Parou Ficou Parada Com vontade De Voltar De novo Deixei Mas Desceu Lá Da Madeira E Deixei E Embora Da MG Aí Nossa Tia Ela Diz Assim Eu Tinha Piolho Ela Diz Para Ela Vem me Catar Um Bicho Ai Quer Um Bicho Na Deixei Então Deixei No meu Pó Que Lúbica Para Se Cadê Você Deixei No Pó Lá E Deixei Que Acabou Que Ela Contou Deixei Deixei E Apareceu O Seapos Da Saia Deixei Nos dentes Dele Ela era a esposa dele, no caso. Ela era a vizinha dele. Ah, era a vizinha. Era a vizinha dele. E ele era o lobisomem mesmo, então. Ele era o lobisomem mesmo. Eu saia de noite para ver se é sério. E então, essa história de lobisomem é séria, mãe? Não, não. Aí outro dia também. Tinha uma mulher que morava vizinha, né? Aham. E ela estava... Ele fez um fogaréu bem grande. Na sala dele, para 70 anos, ela estava entrando. Ele falou bem grande, sabe? Está quentando. E daqui a pouco, tinha uma coisa roncando. E eu falei roncava, 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 roncava. Aí eu disse, mas pode passar para cá. Se é que um bicho, eu vou ficar lento. E tinha som de pôr no talbum. Mas aí, tem um bicho quieto. Estou só escutando o que ele ia falar. Um bicho quieto, ele foi entrando, entrando, lá dentro. E tinha um tichão bem brazo. O homem pegou assim, encontrou aquele tichão pura braga na bunda do lobisomem. Queimou tudo a bunda dele. Uhum. Ela estava tanto brava. Aí, sabe? Não foi o lobisomem embora. Me incomodou mesmo. Mas, ele ficou tudo queimado. Aí, eu estou malvado com ela. É culpada dele que o lobisomem. Aí, eu fiquei, chegou lá, ela estava tentando a cama. Claro que é que o ombro do vizinho está doente. Mas, eu estou tudo queimado. Eu fui numa casa, o homem se agradeceu comigo. Me encolou, começou a comprar na minha roupa, na minha bunda. Queimou tudo a minha bunda. Agora, eu não sei como é que eu vou fazer para cá. Aí, eu sei, já é médica. Eu estou esmagado o guanchuma, bem esmagado o guanchuma e passava na queimadura. E o celular me iria. Ah é? Então, eu vou fazer isso aí. E aí, de perto eu levei porque ele parou. Guanchuma? Guanchuma era a mulher da queimadura. Aí, eu esmagou bem o guanchuma e passou na queimadura. Tá. Uhum. E aí, eu disse a Sussara, não incomodou mais. Não era, né? Ela pisou, mas não foi mais lá incomodar. Sim. Aí, parou. Oi Chico, oi Adriana. Eu sou o Mael de Carvalho. Eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Eu assisto muito, eu assisto muito, curto demais o vídeo de vocês. Eu fui criado na cidade, não conheço nada da roça, então é muito interessante. Como você falou em mandar histórias, né? Eu gostaria de mandar uma, mas cantada. É que eu sou caminhar. É que eu sou caminhoneiro, tô desempregado, então eu tenho feito várias composições musicais, né? Aí, como eu não sei tocar, né? Eu comprei até um trecado, mas não aprendi. Ainda não conhecia ninguém, assim, pra tocar, né? Então eu vou, eu escrevo a música, e aí então eu gravo no celular, né? No gravador de voz, pra não perder o ritmo, né? Então eu vou mandar ela gravada pelo celular. Através desta canção, vou contar o que aconteceu Com o bom caminho neiro, o fato que ocorreu, de fato foi verdadeiro Um pobre caminho neiro, longe da família amada Carregou no caminhão, com a carga atrasada Quando entrou na rodovia, no grande estado de Minas Pra chegar logo no destino, apertou bem a turbina O destino era perto, da cidade que ele mora Depois de descarregar, aí ele ia embora Pra matar logo a saudade de sua mulher amada E da filha que ele adora Dirigindo o caminhão, naquela louca estrada No volante sem dormir, já era de madrugada O sono foi apertando, e parar ali não tava E o posto de gasolina, muitos carême faltavam De repente em tua frente, viu piscando uma luz Um homem estava em pé, ao lado de uma cruz Ele parou pra aquele homem, que uma carona queria Dizendo que era importante, depois ele entenderia O motivo da carona até amanhecer o dia O caroneiro falou, eu já fui caminhoneiro Com o caminhão que eu tinha, rodei o país inteiro Os dois foram conversando, o paulista e o mineiro Na conversa foi embora, sono do caminhoneiro Ainda de madrugada, o homem começou a dizer Nessa mesma rodovia, antes do amanhecer Numa noite estrelada, como essa aqui agora Eu dormi na direção, e bati o caminhão E morri na mesma hora Naquele lugar que eu tava, onde você me pegou Havia ali uma cruz, não sei se você notou Nela está o meu nome, você precisa saber Como aconteceu comigo, também ia acontecer Com você, meu grande amigo Não dirija sem dormir, não vale a pena arriscar Pense na sua família, que te espera voltar Eu preciso ir embora, já cumpri minha missão Fui o anjo escolhido, porque eu também já fui O chofé de caminhão Fui o anjo escolhido, porque eu também já fui O chofé de caminhão Duma parada em sua cama, pensando na sua família querida Não toma na direção, porque lá no seu portão Ela te espera chegar sempre com vida Vai com Deus, irmão caminhoneiro Conta aquela história de Cengani-Sengó A história de Cengani-Sengó? É Mas de novo De novo Cengani-Sengó era um pássaro gigante Que vivia lá pra aquelas bandas Do ribeirão, das caveiras Lá em Parzop, no sul de Minas E eu vou falar uma coisa pra você Era um bicho grande Ele pedia mais ou menos, acho que uns Umas dez braças Era muito grande Eu vou te contar uma história dele Tem duas, eu vou te contar uma Que era assim Certo dia vinha um rapaz andando na estrada Ele gostava de breganhar uns cavalinhos Uns arreios Às vezes uma carroça Um gadinho Ele ia passando na rua Uma estradinha lá Perto do ribeirão das caveiras Quando tinha uma encruzilhada assim E era meio Meio tarde Aí ele viu aquele barulho Aquele barulhão Aí ele olhou pra um lado Cismado Era um cabãozinho Era um cabrazinho assim Fortinho, marrodinho Mas ele ficou meio assim Rapaz, cismado Aí ele olhou assim Numa grota Quando ele viu aquilo Aquele bichão Ele ficou doido Ele ficou espantado Aí aquele bicho olhou pra ele Batendo a asa assim E ele já Fazendo pelo sinal Sã-Guarda Cruz Aí ele pegou Não sabia Ficou meio paralisado Não sabia se ele corria Aí ele ficou olhando O pássaro virou E falou pra ele assim Ô moço O senhor me ajuda aqui Tô com a asa presa Nesse mate Nesse espinheiro Mas pássaro fala, avô Olha O sangue sem gol falava Isso aí é história verídica Entendeu? O bisavô Seu tataravô lá O Zé E contou E viu Sua avó Maria Viu também Quando ela era negra Ela era criancinha Mas ela viu Eu mesmo não vim não Rapaz Mas ela viu E vou te contar Esse homem Rapaz Ele era corajoso Ele foi lá E conseguiu Desengatar A asa do bicho Que tava enroscada Aí quando ele Desengatou Eu não sei se ele Desengatou por medo Ou se ele era corajoso Que ele ia ver Mas o bicho era grande Aí ele pegou E falou assim Quem é você? Bicho falante O diabo falante Ele pegou Se eu sou engano Sem gol Eu que tomo conta Dessa serra tudo Desde muitos e muitos anos E eu vou te conceder Um pedido pra você O dia que você precisar Você pode chamar meu nome Aonde você quiser Que eu vou te acudir E esse homem Rapaz Ficou impressionado E o bicho bateu o aso E foi embora Sem falar mais nada Tudo preto Já era meio tarde Ele foi Foi indo Foi indo Chegou lá na Na venda Na pousada Não falou nada pra ninguém Porque se contasse As vezes o pessoal Ia dar risada Ia caçoar dele Falando que era mentira Aí passou um tempo Passou uns anos Esse homem também Numa estrada Perto também Lá pra aquela Perto daquela inclusidade Ele já tinha até esquecido Do acontecido Eu acho que fazia Mais de cinco anos Que ele não passava Por aquelas bandas Ele foi levar Um cavalinho Pra vender Que ele tinha Aliás Ele vendeu o cavalinho E vinha trazendo O dinheiro no bolso E veio um cara E parou ele Dois caras Grande mesmo Caboclo bem forte mesmo A cavalo Apeou do cavalo E falou pra ele assim O que você tá carregando Aí moço Não é nada não É um resto do armoço Meu A resto do armoço Você vai carregar A resto do armoço Desse tamanho aí Meu filho Deixa eu ver O que tem dentro De saco aí Aí um carrou Ele pelo braço Ele carrou pro outro Ele não tinha o que fazer Os caras estavam armados Aí ele pegou Quando ele viu Que ia perder O dinheirinho dele Tudinho ali Ele lembrou Porque ele olhou Pra grota E falou Sem gano Sem gó Aí daqui a pouco Os caras começaram a olhar E falaram Sem gano E sem gó Aí o outro Deu risada Falou Esse cara tá doido Aí ele falou Não interessa Interessa É o dinheiro Que nós estamos levando E ele gritou Sem gano Sem gano Sem gano Sem gano Aí Aquele barulhão Aquele vento Aí eu olho Pra um lado Olha pro outro Ninguém via nada Aí parece aquele bicho Garra os dois caras Assim Pra junho Assim Rapaz Ele sai arrastando Os caras na mata O pacotinho dele Lá o saco Cai com o dinheiro No chão Ele pega O sem gano Sem gano E vira E falou Promessa cumprida Esses aqui Você deixa Que eu tomo conta E voou E sumiu Do meio da mata Nunca mais Ninguém viu Sem gano Sem gano Olá gente Aqui é Ronaldo Souza De São Francisco Xavier E aqui vai Um calzinho Pro canal Do Chico Abelha Do meu livro São Francisco Xavier Num dedinho De Prosa O caos É sobre A Mãe de Ouro Compadre Se você não sabe Agora vou te contar Mãe de Ouro É bola de fogo Que aparece Em qualquer lugar Desce do céu Igual de estrela Sua luz Em tecla areia Cai no meio Da pedreira Faz a pedra Virar areia Aparece Pra viajante Sempre em noite De lua cheia Se for Homem de coragem Para a besta E a peia Mas tem gente Que já viu E não soube Aproveitar Esperou o dia Amanhecer E ela foi Pra outro lugar Se numa noite Você vê Bola de fogo No céu É só procurar Ouro Então eu conheço Bem a cidade E dentro de alguns casos Que a gente conhece Quando ela Ainda já era jovem E tinha a Fapija Como tem aqui em Jacareina Só que ela era Em outro lugar Ela era feita Lá na escola Agrícola E foi eu Mais alguns amigos E lá O negócio Ficava bom Depois das 11 horas Que tinha show Que o negócio todo Então eu Queria ver o show Como todo mundo Vai na Fapija Praticamente mais Para cada show E na hora de ir Mó Ascente lá Não sei se era uma hora Dois da manhã Ah vamos embora E foi Saiu aquele bloco De amigos E cada um Ah vou para um lado Vou para o outro E chegou Em determinado lugar Passando pela Perto da rodoviária Velha De Jacarei Também Que quem conhece Jacarei Sabe que tem a rodoviária velha No centro de Jacarei E aí esse amigo Foi embora Porque ele morava Na Rojão Porto Que era Um daqueles morros Lá para cima E eu morava No Parque Santo Antônio Então Pegando a linha reta Você sai no Parque Santo Antônio Que é a rua Poupilio Mercadante Aí eu estou Na Poupilio Mercadante Onde é o grupo João Feliciano Atrás dele Que é a rua Poupilio Mercadante Ela pega De fundo O João Feliciano Pega de fundo Com ela E Aí ele Tinha um Santo Cruzeiro ali Muito tempo Eu creio que deve ser De alguém que morreu Muito conhecido Muito famoso Da época da cidade E fizeram Um Santo Cruzeiro ali E o povo Vem lá Enchindo de vela Lá Põe a vela E tal Que negócio todo Beleza Aí eu estou vindo aqui Aí mais ou menos Uns 10 metros Do Santo Cruzeiro Tinha um camarada Tipo um senhor Assim Na minha frente E eu logicamente Já meio cabreiro Com medo Sozinho Tinha ninguém na rua Ninguém na rua Nem carro Nem nada Aí Rapaz Eu peguei Resolvi perguntar Que hora Que era Para o homem Estava preocupado Porque minha mãe Por causa Que a minha mãe E meu pai E Quando eu falo Para o cara Assim Seu moço Por acaso Por acaso O senhor Tem a hora Aí Ele vira Para mim Mas quando ele virou Ele não tinha cara Quando eu era desse mundo Eu sabia as coisas desse mundo Mas há muito Que eu não tenho nada a ver Com esse mundo Meu mano do céu Cara A perna Imagina Virou asa Eu saí Voado Do meu amigo Olha Olha Fala você Eu corri Igualzinho louco Cheguei em casa E na época Eu estudava lá No São João Quem conhece Jacarei Sabe que Do parque Você não vai Para o São João Era do outro lado Da cidade Entendeu E eu ia De bike Na época Meu Deus do Senhor E o meu caminho Para ir para casa Era aquele caminho Ali Meu querido Os amigos Mas foi difícil Para me mostrar Para a escola Eu ia Para aí Tudo bem Que eu até ia Para o centro da cidade Mas para voltar Eu tenho que passar Por ali Rapaz Do céu Que estava acabando Na aula Meu Deus do céu Parecia como Estava assim Cabeça Estava me esperando Na porta da escola Mas olha Foi uma experiência Engraçada Mas muito dolorosa Muito dolorosa Eu fiquei com muito medo Muito assombrado Valeu galera É isso aí Vamos finalizando Com vocês É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Tchau, tchau.